Aqui a abelha moça branca, saindo aí do oco. Ela não ferrou não, né? Pega no cabelo, não? Também não. Você já comeu o mel? Já. Como é o sabor do mel da abelha moça branca? Mosca branca ou moça branca? Moça. Moça branca, né? O melzinho dela é quase tipo o mel de jataí mesmo. Melzinho claro. Saboroso. É. É mais saboroso do que o de Europa? É, porque é mais fino, né? Aquele melzão de Europa é muito grosso, eu mesmo não sou chegado ele não. Já o dela eu... E por que que eles chamam de abelha moça branca? Uns teto a moça branca e outra a beia branca, né? A abelha branca, né? Certo. Germeada aqui tipo jataí. Não é bem branca, né? É meio avermelhada, né? Só a bundinha dela... Tem umas que é bem mais chegada, mais branca. A bundinha delas é branca e a minha mesmo. Agora essas aí não dá pra ter uma bundinha branca, não. Dá o que de mel aí? Betrinho, né? Um meio litro? Meio litro, quando dá boa, dá meio litro, mais de meio litro. É pouquinho, né? Não vale a pena matar uma árvore dessa pra tirar meio litro de mel. Não vale a pena. Já tentaram tirar, né? Já tentaram tirar, né? Aqui já tentaram tirar. Acho que bem que não acharam outro vídeo que o pau não tinha o que presta lá. Ah, certo. Então, meus amigos, aqui uma abelha branca. Nunca se pode matar uma emburana de cambão dessa aqui, talvez centenária, para tirar meio litro de mel. É um crime ambiental. Fazendo esse registro no dia 24 de junho de 2021, dia de São João. Professor Romilson Queiroz. Professor Romilson Queiroz